Eu vou focar não em fazer força para poder puxar, eu vou focar em ficar firme. Tá bom, então você não vai fazer força, não vou nem te pedir o teste de força então, eu quero que você faça só o de destreza, eu quero ver, olha só, eu ia te dar um bônus de 1. Ele está fazendo força porque ele é rodando, ele está segurando para trás. Mas não vai precisar, você não vai rolar força e estou te dando um bônus de 2 porque você é a punta da lança da equipe. Boa! 5, 6, 10. 10, perfeito. Passei porque o meu é 11. Segurou, segurou a onda, como é que foi isso? Como eu estou rodando, eu tentei pegar a corda com o outro braço e puxei tudo que eu tinha para trás, todo o meu peso para trás. Ótimo! Você consegue aí dar uma aliviada naqueles 3 lá da frente que estão na chão. Perfeito? Vocês começam a escorregar levemente para frente até o momento em que você dá essa firmada junto com a Natália que fez uma força extraordinária. Mas vocês estão começando a passar da linha, afinal de contas a gente está chegando na parte de trás ali, quem vai jogar o último. Estão começando a passar da linha, vocês só não passaram de forma abrupta porque Natália segurou a onda e você firmou o pé. Perfeito? Perfeito, vamos lá. Klaus deu momentos antes de tocar o sinal, ele deu três piruetas, enrolou a corda em volta da segura. Três piruetas? É. Girou três vezes para a corda enrolar em volta da segura, pôs a mão assim e saiu correndo sem se preocupar com quem tinha atrás. Porque ele confiou que a Rodane ia segurar o tranco. Perfeito. Ele correu em direção ao buraco. Eu entendi, entendi. Dois. Dois pontos. Poli, dois pontos. Eita, pô. Tirei seis. Quase foi um sucesso aqui. Nossa, eu até assustei. Eu já ia falar. Aí tá. Engasgou. Ele não está se preocupando muito em equilibrar para um lado e para o outro. Ele está tudo na força, porque ele é a ponta, então ele não precisa se preocupar se vai cair para trás ou para os lados. Ele está só puxando igual um. Perfeito. Agora ele é X, né? É, com dois. Nossa. Seis de novo. Seis de novo. Seis de novo. Ótimo. Quando vocês conseguem fazer isso, você para aquele movimento de levar todo mundo para frente. Certo? Não andamos nada. Só segurando. Vocês começaram a andar para frente, a Ana passou um pouco da linha até a hora que a Nath fincou. Nosso queridíssimo Pierre segurou e você puxou. Então, vocês estão com a Ana com o pé exatamente em cima da linha. O quê? Se vocês estão com o pé exatamente em cima da linha e a corda é do mesmo tamanho, tanto para um lado quanto para o outro. Eu já estou quase perto dela. Você está quase perto dela. Tá? Perfeito? Tá. Tem as pessoas da frente. Eu não vou jogar um. Vou jogar a Ana, porque começa e depois a gente vai com o Manuel. Pedro, Leandro e Vanessa. O outro lado está indo bem? Hum? O outro lado está indo bem? O outro lado está indo tão bem quanto vocês dentro das possibilidades. Porque se Ana está em cima da linha, significa que, como eu disse, a corda tem o mesmo tamanho para o lado do outro, está mais ou menos igual. Eles estão fazendo tanta força quanto. Só que parece que eles estão um pouco mais motivados. Um pouco mais motivados. Temos de uma motivação aqui, ó. Vamos lá, Ana. Vou jogar pela Ana. Ana desce. Passou, Ana levantou. 7. Levantou. Ela se sentiu motivada. Ela se sentiu motivada. Levantou e deu uma puxada boa. Ela, apesar de vocês não ficarem olhando para trás, ela percebe toda a movimentação do time. Levanta e fala, não, minha parte eu vou fazer. Levantou e puxou. Ui. 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Passou também. Ficou o pé, Ana falou, não, essa linha aqui, vou me segurar. Aí ela já segura olhando para o Manoel. Não é que é desespero. Tipo, consegui. Manoel. Manoel ainda no chão, ele tenta levantar. Ele vai tentar ignorar a dor que ele está sentindo no braço, que é muito grande, que ele torceu ou quebrou alguma coisa. Mas ele está vendo que está todo mundo dando o melhor. Porque, afinal de contas, não é só uma vitória. É a vida que está em jogo. Certo. Então, o que é uma mão, um braço quebrado, um pulso torcido. Perto de tudo. Contando com a morte, né? O Manoel vai se motivar aí, porque ele não quer ser o culpado da morte dos outros. Poderia te dar bônus, mas não dá. Não dá. Com a machucarinha. Com a machucarinha. Mas, vamos lá. O Manoel consegue com o suco. O que é o Manoel? O que é o Manoel? O Manoel conseguiu, conseguiu. O Manoel conseguiu, conseguiu. Se levantou, ignorou a dor e puxou. E fez força principalmente com o outro braço, já que a mão já está debilitada. Está apoiando com um e fazendo força com o outro. Agora ele está mantendo-se equilibrado. Não consegue. Ele tirou 9 e 12. A dor ainda é forte, o que prejudica a instabilidade até emocional daquele momento. Mas você fez uma força boa para dar uma puxada e você deu uma desequilibrada. Se, como o Ana está em pé, dentro do possível, ela compensa o seu desequilíbrio. Então, vamos para Pedro, Leandro e Vanessa jogar pelos três. Pode ser? Pode. Uma rolagem para os três. Uma rolagem para os três. Isso. Vou pegar três atos que não foram. Se você errar, você rola de novo. Se eu errar, você errar. É o que saiu. Vamos fazer uma média melhor de três. Pode ser? Não, pode ser uma vez só. Eu estava só... É? Olha, as pessoas tentando me comprar. Se você for mal, três vai mal. Eu vou rolar duas vezes. A melhor rolagem é a certa. Perfeito? Força para todos eles. E aí, pegando a média deles... Se já acertou primeiro, você vai rolar. É 11 e 11, tá? Deixei. Se acertar o primeiro, destes três é o que vier. Tem mais e mais chance. Gostei. Pronto. Aí ficou justo. É justo. Eu estava comprando. Eu sou muito boa. Lá, viu? Nossa senhora. O primeiro não foi muito bem. 16. 16. Ignora. Vou agora para a minha segunda rolagem. É essa que vai valer. Força deles, ok? E essa vai valer? É, porque a primeira não foi. Depende. Se ela for maior, a que vale é só o falho. É, exatamente. Bora? Boa. 10. 10. 10. Eles, juntos, pegaram ela e... Cláudio. Força. Vá. 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 Agora, destreza dos três. 10, 11, 12, 13. 13. Vamos ignorar essa, né? Se ignorar essa... A cara de Cláudio. Vamos lá. Vá. 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 9, 10. Deu. Pô. Os três. Fica até. A metade do time já saiu. A metade conseguiu, né? É. Ana já saiu da linha. Ela já deu aquele passo para trás. Vá. Certo? Certo? Lembrando que vocês são dez. Se der muito ruim ao longo dos dez, o primeiro já vai sendo arrastado. Certo? Beleza. Vamos para... Olha, eu joguei para o Pedro, Leandro, Vanessa e Timóteo. Era três, mas agora são quatro. Porque nós somos dez. E aí, Timóteo. Timóteo já foi junto com eles. Vítor. Eu vou jogar por Vítor, porque Vítor é... Vítor é mais importante para a gente. É mais importante. Entendeu? Vítor, eu vou jogar Vítor. Vítor já tem uma convivência com a gente. Vítor. Que bom. Oito, nove, dez, onze. Ele tem onze. Ele tem onze. Passou. Passou. Lá foi Vítor. Destranja o Vítor. Vai, Vítor. Nossa. Esse Vítor está bom. Ele está bom dos pés, não. É. Ele fez muita força ao ponto de cair. Correndo para a frente. Correndo. Ele puxou. É. E aí, ele vai para frente. Exatamente por causa da força do Zé Lá. Vlá. Cai Vítor, mas os outros estão segurando. Mais da metade da equipe está ali firme e forte. Certo? E ele desequilibrou no meio. Então, tá de boa. No meio. Tá de boa. Olha a emoção, hein? Lembrando que aqui, ó, vocês estão segurando. É praticamente a segunda rodada. Vocês são dez jogadores. Então, na minha cabeça aqui, de mestre do jogo, vocês têm dez rodadas para tentar fazer com que vocês consigam puxar quem está lá, do outro lado. Certo? Caso contrário, a gente vai fazer um grupo de vocês quanto um grupo de lágrimas. Cada um tem dez rodagens? Teoricamente, seriam dez rolagens. Nossa. Porque são dez pessoas. Só que é muita coisa. Pois é. E aí, nós vamos fazer como? O plano para adiantar as rodagens é do Klaus. Me fala quando ele estiver na beira do precipício. É? Perfeito. Vocês viram, né? Eu não vou deixar rolar dez vezes, porque nós vamos morrer aqui de tédio. E aí... Mas aí eu ia fazer o quê? Eu ia fazer... Pegar um melhor de... Eu acho que podia ser... Eu estava pensando que ia rolar só duas. Já foi duas. Essa seria a última. Essa seria a última. Eu pensei, né? Então, vamos lá. Natália. Estamos na segunda rodada aqui. Natália, vale. A Natália está se sentindo super motivada, vendo os idosos se esforçando tanto. Eu vou... Aquele um ponto continua. Aquele ponto continua. Pela sua motivação. É que a gente está para lá da rodada. É. Exatamente. Dez. Doze. Isso aí. Natália passa e faz força. Natália, você está segurando a onda. Natália é sensacional, né? Eu gostei. Vamos ver se a gente fica em pé agora. Atlética. Vai ficar. Não é possível. Não é possível. Ficou. Oito. 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 Segurou, Natália. Natália é sensacional. Hoje, Natália é sensacional. Pierre. Joga aí, Pierre. Beleza. Nossa roldando. Nossa roldando, né? Eu vou fazer a mesma coisa de antes. Não vou usar força. Vou tentar segurar. E o Pierre está nervoso. Só aquele cheirinho de queimado. Você continua com os dois pontos extra. Carne queimada. Carne queimada. Carne queimada. Daqui a pouco a camisinha começa a pegar fogo. Não. Rolou, não. Não rolou. Deu quanto? Doze... Deu dezessete. 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 Nossa. Logo a rolda. É, você não consegue puxar nada. Na verdade, você percebe que a força que você tentou fazer para que a coisa fosse fosse legal foi tão grande que a corda começa a encostar no seu corpo e começa a queimar você. Tá? E você praticamente solta a corda. Tá. Beleza? De volta da cintura dele ainda. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Mas só a cueca do Pokémon tá intacta, então tá tudo bem. Klaus. Klaus! Klaus já olha pro lado, já vê a Ana do lado dele. Nossa. Eita, Klaus. Porra. Klaus tirou 15. Na força ele falhou. A força falhou. Ele não consegue... Ele sente que é roldana titubeou, ele perdeu o passo e não conseguiu fazer a força suficiente. Perfeito. Mas ele não cai. Não cai. Ele segurou no equilíbrio. Ele segurou. E vamos para a terceira e última rodada. Rodada positiva. Foi melhor. Foi melhor do que a primeira. Tem muita gente em pé. Vocês percebem que o outro time começa a se arrastar pra frente da torre. Tá? Ok. Eu vou com a Ana, que a Ana joga sozinha porque a Ana tá lá na ponta. Antes de Manuel. Bora, Ana. 10. 9, 10, 11, 12. Não consegue. Ela não faz força. Ela deu tudo de si na rodada anterior. Na última. Entendeu? E não consegue se equilibrar. Ana escorrega. Perfeito, Manuel? Você. Manuel tenta colocar sua última força. Última força. Nessa puxada, ele vai tentar jogar o corpo dele todo pra trás. Pra ele puxar a corda com o máximo que ele puder. Não importa se ele vai machucar o outro braço. Ele vai colocar a carga toda do braço que ainda tá bom. Sempre apoiando com o que tá machucado. Vamos, Manuel. Manuel consegue. 5. Nossa, Manuel. Que isso? Você... Tá tirando força do meu tempo. Tá tirando de dentro de você. É vontade de viver. Ele é traído, mas ele é foda. Ah, vai. Se equilibra aí. E agora ele vai tentar se equilibrar, né? Pra ele não jogar tudo por terra, né? 10. Manoel, 10. Ele consegue se equilibrar. 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 Manoel, em sua melhor rodada. Porque estamos na terceira e última rodada. Você se equilibra, sustenta a Ana, né? Tá na frente. Trava com as duas pernas, ó. Pá! E deixa os joelhos meio dobrados. Tentando segurar as duas pernas, né? A corta pra que, se alguém puxar, ele continue puxando mais. Perfeito. Vamos àquela rodadinha mara de Pedro Leandro, Vanessa e Timóteo. Se a primeira for, 11 e 11, viu, gente? Aquela média básica. Ixi! Muita treta. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Vamos ignorar aqui. Vamos ignorar primeiro. Foi um 16. A gente vai tudo junto, senão não vale. 13. 13. É. Eles não conseguiam puxar, tá? A média aqui, os quatro não conseguiram puxar. Fizeram até uma forcinha, mas não conseguiam puxar. Vamos para... Equilíbrio. Equilíbrio. Vou mudar de dado, que eu não gostei desse. Tô com medo de derrubar todo mundo. 9, 10, 11, 12. Não deu. Não deu. Vamos tentar mais uma, que é aquela... Que situação. Não deu. Mais uma, mais uma, mais uma. Tem mais uma, amiga. Estatisticamente. 4, 14. 14. 14. Não tem como. Estatisticamente, a gente vai deixar... Eles escorregaram. Este é o momento de vocês fazerem algo muito bem feito. Porque Ana conseguiu fazer força. Mas tá no chão. Manuel sustentou Ana. Eu vou tentar puxar... Estou segurando a corda aqui. Estou segurando a corda aqui. Eu vou tentar puxar esse braço para trás para ver se eu consigo erguer eles. Eu estou travado com essa aqui. Rapaz. Não tem hora, Manuel. É. Eu acho complicado por causa da situação do seu braço que está apoiando. Do seu braço. Porque se você solta, talvez ele não ajude a outra não. É, mas eu vou... Esse aqui vai ficar travado. Essa vai travar e ele vai tentar usar, mesmo que ele use o braço. Fica assim, levante com o pulso e com o braço junto. Tá bom. Eu vou deixar você tentar rolar a sua destreza. Menos dois. Menos dois. Então é oito. É oito. Porque você está com muita força de vontade. Eu sou uma pessoa muito boa dentro do meu coração. Foi. E deu. Deu sete. Como é que pode? Deu sete. Eu sei que deixou. Eu deixei. Você deixou. Porque ele foi com muita... Eu estava chegando na parte que eu mais queria ver. Ela queria matar todo mundo. Ela quer matar todo mundo. Para não dizer que eu sou muito louca e boa demais. Você levantou o look que está logo atrás de você. Os outros dois ainda estão bem desequilibrados. Mas pelo menos... O que está atrás de você, você ainda conseguiu dar uma... Vem, querido. Vem comigo. Manoel travado com a outra mão lá, segurando. Travado. Emoção. Emoção total. Para não dizer que eu não deixei, porque a rolagem foi muito boa. É aquelas coisas que você fala assim... Então, mestre. Eu vou tentar dar um triplo mortal carro para cair em cima da cabeça do O. E ainda arrancar dois olhos. E aí você fala... Não vai, querido. Estou dentro. Aí você é enrolado e consegue. Então, é isso. Nath. Não, Vitor. Vitor. Ah, é Vitor. Vitor. Ele já decoraram a rolagem. Já. Lá vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Se você não ver, esse é o número um. É dois. Passou, quase. Passou. Vitor mais força com sete. Vitor se equilibra. Com doze. Não. Ele é onze. Ele é onze. Não consegue se equilibrar. Não consegue se equilibrar. Então, Vitor também dá a rateada. Ele faz força. Vitor é ótimo para puxar, mas para ficar em pé... Não consegue. Não consegue. E Nath vai tentar compensar este absurdo. A pessoa... Vamos nós. Sim. Onze. Onze. Consegue. Natália é o monstro. Natália é a pessoa que resolve. Estamos ali para isso. Ou não, né? Cinco. Nove. Você tem dois. Nossa. Conseguiu. Natália. A ponta firme, na verdade, de tudo. De tudo. É Natália. Natália que devia ser rolando, hein? Mas aí você que está puxando. Puxou. Perfeito. Depois de Natália, vamos para Pierre. Pierre, você está sentindo uma grande queimação na região da sua cintura. Porque a corda está começando a arder bem. Eu vou ignorar a dor, fazer de tudo. Estou nervoso. Uma parte de mim quer provar que ele tem um mínimo de controle sobre a vida. E que, mesmo estando contra as possibilidades e probabilidades, ele vai ganhar. Então, ele enxerga tudo vermelho. Ignora que está em equipe. Pega a corda dessa vez, ele vai puxar porque está nervoso. Feito um touro. Então, eu vou manter o seu um ponto e aquele segundo ponto eu não vou deixar não, porque você está com muita dor. Muita gente escorregando, muita gente caindo, muita gente puxando, muita gente desequilibrada. No sentido físico. Seis, nove, porra. Doze, três, quatorze, quinze. Não deu. A Rodana não segura. Vocês não conseguem fazer força. Eu quero saber se você se segura. Olha aqui, vamos lá. Vamos só, peraí. Vamos recapitular aqui. Ana está na choma. Noel compensou. Mas a Ana passou na força. Mas a Ana passou na força. Pedro, Leandro, Vanessa e Timóteo falharam em tudo. Eles estão na choma. Mas o primeiro Manuel compensou. Porque levou para o alto. Então, estamos com três positivos e três nem tão bem assim. Vitor conseguiu fazer força, mas não conseguiu se equilibrar. Aponto para vocês. Natália conseguiu passar nos dois testes. Então, vocês estão com saldo de dois positivos. E Pierre acaba de ratear. Certo? Vamos ver se ele fica em pé. Se ele fica em pé. Vamos ver. Seis, nove, onze. Fica em pé. Fica em pé. Então, vocês estão com um saldo positivo aí, gente. E vocês começam a perceber que vocês vão se afastando da linha. Vocês estão conseguindo puxar o pessoal. Vocês já escutam algumas pessoas do outro lado gritando alguma coisa que vocês não conseguem entender o que. Mas eles já estão gritando uns para os outros um tanto quanto desesperados. Desesperados. Exatamente. Um tanto quanto desesperados. Claus. A cara dele. Está na sua mão. Claus está até babando assim com sangue nos olhos. Ele começa a falar numa língua que vocês não conhecem assim. Balbuciar uns negócios estranhos e ele vai abdicar do equilíbrio. E ele vai correr para frente para saltar. Claus é louco e ainda fala em línguas. Ainda fala em línguas. Ele está reposso. Ele está reposso. Ainda fala em línguas e veio do futuro. Então, o seu um ponto que vocês ali atrás mantém. Mais um por esse momento muito louco. Você não vai jogar destreza. Só força. Então, você tem que passar nessa. Se você conseguir, você puxa os demais e ganham. Aí vocês me seguram? E eles têm que segurar você. Ok. 80 kg. É lógico. Ah, mas isso é com certeza. Eu não vou fazer alguém cair. Mas vocês não conseguem me segurar? Não é possível, né? É quase possível de acontecer. Mas, vamos lá. Vamos ver se você consegue. Que isso, hein, Claus? O que acontece? Me conta, Claus. Claus sai correndo. Nessa folga que a turma deu puxando para trás, que ele sentiu que a outra turma cedeu, ele começa a falar uns negócios esquisitos numa língua estranha e salta sem medo, assim. Tomou impulso mesmo e quase para atravessar o do outro lado. Claus pula. Segurou. Acorda que ele enrolou. Vai tomar um tranco, mas ele pulou. Perfeito. Pulou. Confiando na física. Não nos companheiros necessariamente, mas na física ele tem total confiança. E de acordo com a física, ele faz uma força tremenda num pulo, que provavelmente deve ter doído. Mas não significa que aconteceu nada para além do esperado. Você se machucou, mas você pula. Você faz uma força muito grande e puxa as dez pessoas que estão do outro lado. Claro que não puxa os dez, mas os quatro primeiros escorregaram, o que faz força para que os demais caiam também. E vocês começam a ver a galera gritando, caindo. Aquele sonho de estou vivo, ao mesmo tempo um pesadelo de escutar as pessoas gritando e caindo e se está pelando no chão. Vocês escutam os corpos caírem, algumas pessoas gritando a corda. Ela cortando, porque a corda corta, se vocês lembram de Round 6. E o seu amigo Klaus está pendurado. Eu preciso só que pelo menos dois de vocês consigam puxar para que ele não caia. Então, por favor, faça taxa de força. Tem que ser eu também, porque senão eu caio também. Estou amarrado. Mas os outros compensaram você. Doze. 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 Mais. Puxa. Também passei de oito. Pronto. Naquele... Não precisa nem mandar rolar. No ímpeto de segurar aquela pessoa louca, aquela pessoa do futuro que veio para nos ajudar. Ou pelo menos ajudá-los. Vocês conseguem segurar e puxam os seus amigos. Tem uma galera lá embaixo olhando para cima falando Nossa! Aqueles que sobreviveram, né? Porque os demais já estão mortos, a gente sabe. E vocês começam a puxar. Você vai subindo, subindo, subindo. Até que você chega na torre. Aquela pessoa, aquele soldado com o círculo na cabeça começa a desamarrar vocês. Ele não está muito preocupado. Vocês estão bem, vocês estão mal. Só desamarram vocês. Vou ver minha mão. Como é que ela está? Onde que eu machuquei? Eu consigo sentir? Onde que eu torci? Quebrei? Então, você na verdade não só torceu, nem só quebrou. Você praticamente esmagou o seu pulso. Eu vou falar com o guarda. Minha mão... Cláudio já passa daqui a tapar o ombro do Manoel. Eu falei! Eu falei! Estou mais próximo de ir para casa. Eu vou ficar meio assim, longe dele. Vou falar com o guarda. Tem como me ajudar? Ele faz um... Você aguardar, chama todo mundo para entrar dentro daquela gaiolinha, que é um elevadorzinho para vocês poderem descer. Vocês vão descendo. Se vocês quiserem socializar, o momento é esse. Chegando lá embaixo, provavelmente, e é o que vai acontecer, já estou adiantando, as pessoas que estão machucadas vão ser cuidadas. E aí a gente vai, já já distribuir os HFs a menos. A vitalidade de vocês está baixa. Mas vocês estão todos de... Inclusive, Klaus, que se jogou loucamente. Minha roupa foi... Rasgou? Ela está meio espolada, né? Não rasgou porque a corda saiu da roupa para o seu corpo. Então, está só espolada. Saiu da... Saiu mesmo? Saiu da roupa para o seu corpo. Você se machucou. Então, só passa borro. Borro do... Você está bem assado, assim. Está sangrando, né? É um negócio tão simples, né? Aquela corda... Pele viva. Pele viva. Pele viva. Pele viva. Está com a mão machucada. Todos vocês estão com a mão bem assada. Fora aqueles que só conseguiram sucesso, como Natália, né? Apesar de vermelha e um tanto quanto... Passam todos os tempos. Isso. Mas os demais estão ralados, sangrando, né? Aquele sangue bem ralinho na mão, assim. E Manuel deu umas... Regaçou. É, o pulso foi bem estilhaçado, assim. Dentro do que a gente vai verificar assim que você chegar no médico. Vocês descem. Vocês percebem que alguns de vocês são direcionados para um outro lugar e provavelmente são as pessoas que precisam se cuidar. Então, Manuel vai. Pierre vai. Só quem fica, na verdade, é Klaus, Natália. E Klaus e Natália. Os demais estão bem machucados. E vocês foram direcionados para o que pode ser um primeiro socorro do lugar. Certo? Certo. A medida que vocês vão saindo, vocês vão escutando o último grupo entrar. E vocês estavam em torno dos 250. Vocês não sabem como eles conseguiram, de fato, fazer o dano, né? A divisão para realmente conseguir ser 10 e 10. Algumas pessoas ali não estão mais. Podem ter acontecido de tudo um pouco. Algumas pessoas sumiram, outras simplesmente foram mortas durante as discussões que sempre acontecem no início de todo o jogo. Por quê? Porque essas pessoas estão desmotivadas, cansadas e vão contra qualquer regra. E aquela velha história, se você vai contra as regras, algo pode acontecer com você. Já dizia nosso queridíssimo João que aqui não está neste momento. Não é isso? Que jazzo, João. Que jazzo. Ainda não. Ainda não. E para terminar este nosso dia de jogo, enquanto cada um vai se cuidar, vou pedir para que vocês me digam o que vocês estão fazendo e como vocês estão. Lembrando que vocês já foram direcionados, tá? Natália e Klaus para aquele grande galpão com as camas. Os demais estão indo para a sala, que seria um médico ambulatório de primeiro socorro. Assim, que cada um de vocês falar como é que vocês estão se sentindo, como é que estão vocês neste momento. Como é que estão vocês neste momento. Vou pedir a rolagem de João. Aquela rolagem definitiva para saber se você se recuperou ou não. Certo? É justamente isso que é a primeira vez que quando eu chegasse no... Pode chamar de ambulatório? Pode, pode chamar de ambulatório. Eu queria ver se eu achava o João. Ver se ele estava por lá. Ver como que ele estava. Você não viu o João? João morreu. Tem muita gente lá? João morreu. Muita gente. Muita gente machucada. E eles cuidam com zelo? Ou é só superficial mesmo para ir embora? Não, eles cuidam com zelo. Eu quero perguntar para um médico enfermeiro sobre o João. Ele só te olha, ele não responde. Ele te olha. Ele está mexendo e olha para você e continua mexendo. Vocês estão mascarados também, os médicos, né? Estão. Todos mascarados. No caso deles, máscaras brancas. O senhor me fala se ele está vivo, por favor? Aí você percebe que um dos soldados com um círculo na cabeça vai até você. Põe a mão no seu ombro. Você olha para ele e ele faz assim. Beleza, desisto. O que eu estou fazendo? O senhor te direciona para uma maca. Pelo menos para você sentar. Ali na maca não tem só você não, né? Porque você está levando cada um para uma maca. Mas tem outras duas pessoas sentadas e sendo cuidadas ali. Te levam para um canto para você sentar em uma das macas. E você, Manuel? É, eu estou observando o lugar. Você está com muita dor, viu, Manuel? Muita dor, né? Muita dor. Eu imaginei. Me galhou o pulso. Ingestou, como é que fez? Fez uma cala. Então provavelmente você vai ser direcionado para fazer uma cirurgia. Porque realmente só uma tala não vai funcionar para você. Mas eles estão fazendo aquele primeiro atendimento. Vendo onde dói, como que vai ser, para onde você vai ser direcionado. Mas eles não falam entre eles. Então provavelmente vão ficar fora do próximo jogo. Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que não. Se o próximo jogo permitir você usar só a outra mão. Eu vou jogar. É tipo o Big Brother mesmo. Se você pode participar do jogo. Se você pode participar do jogo. Não vou pular. Viga, Brória. Você entra para a outra dimensão. Entendo. Nath? Nath está muito confiante agora. Depois de ter ganhado assim. Foi muito bem na prova. E torcendo para que o João não fique tão debilitado. Para que ele possa participar do resto do jogo. Para que ele não morra. Não morra. Ele nem sabe se ele está mesmo. É isso. Não sei. Mas... Queria que ele vire. E para o Manuel também. Manuel fique bem. Para ele continuar. Os dois. Vitor está bem empolgado. Por ter sobrevivido. Mas ele está... Nem fica sentado não. Vou ficar andando. Andando. Mas ele foi com vocês. Ele também está machucado. Vou ficar andando. Vou ficar dando uma voltinha. Está bem... Muita adrenalina. Está bem. Está todo mundo bem dentro do que é possível. Vocês percebem que uns estão com o pé um pouco torcido. Outros ralaram o joelho na queda. Aquela mão esfolada. Às vezes o braço. Porque tentaram fazer um movimento diferente. Mas está todo mundo vivo. E todo mundo bem. A única pessoa que de fato se machucou para além do esperado foi você com o seu pulso. De primeira. De primeira. De primeira. De primeira. E o Pierre está bem machucado também. Mas eu acho que de todos você é o próximo. Estamos em uma escala de Manuel, Pierre e os demais meio que pau a pau. Tá bom? Acho que o Manuel tem que lembrar que ele é um velho. Que ele não pode ficar fazendo estripulia. Mas ele era atleta. Eu falei que ele era atleta. Quando eu falo. Já a idade chega. Não pode fazer estripulia. Segura mais. Segura mais. Se você é uma pessoa saudável. Se você é uma pessoa que cuida de você. Quando você chega na melhor idade. Você segura mais. Eu acho que é assim. É isso mesmo. Não é? Então perfeito. Vamos a rolagem final do dia de hoje. João. Quanto que está o seu HT? Quatro. Quatro. Vida ou morte. E ele vai jogar aqui. Mas só antes o Klaus. Ele volta para a casa. Ah perfeito Klaus. Perdão Klaus. E aí se Natália estiver perto dele. Ela vê que a cama dele. Ele tirou o lençol. O lençol está cheio de escrito em sangue. Porque aí tem uma ponta do metal da cama. Ele raspa o dedo para sair sangue. E começa a escrever. Como se ele estivesse contando algumas coisas. Você pode ver algumas anotações. Como por exemplo assim. Já sei exatamente o número de soldados. Qual hora existe movimentação no período da noite. Perfil de todos. Quase todas as pessoas que estão ali. Você vê o lençol. Está coalhado de informação que está escrito em sangue. Vou dar uma observada nesse lençol. João. Essas informações são importantes. São importantes. João se apega à vida. Ele não quer morrer. Definitivamente. Mas o filme passa na cabeça dele. Como ele sempre esteve no lugar errado. Na hora errada. Mas ele quer se vingar desses homens. Para além do sentimento de ajuda. Agora o sentimento de vingança. Arde no seu peito. Pode ser que ele vá morrer com esse sentimento. Né. Mas ele não quer morrer. De forma alguma. Porque ele quer acabar de uma vez por todas. Com esse junto. Doze. Doze. Com esse pensamento João. Não pensa mais. Não pensa mais. É com esse pensamento que João. Na verdade foi a última coisa que você pensou. Naquele seu pré estado de coma. Antes de realmente entrar no. Tu. Tu. O que vocês veem é. Tu. 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 Os nossos queridíssimos. Espetadores. Ele só veio um pano preto. Com um laço desenhado em rosa. Sendo passado. Por cima do corpo. E é com essa que eu me despeço de vocês. Para o dia de hoje. Aguardem a nossa próxima jogatina. Foi muito emocionante. Vocês são ótimos no cabo de guerra. Não esperava. Tanta gente segurando o problema dos outros. Na verdade eu gostaria que ele estivesse escorregado na primeira. Todos. Mas não deu certo. Inclusive, produção que aqui está. Né, produção? Produção queria ver um... Morte. Morte. Sangue. Mas não deu certo. E dois protagonistas. E dois protagonistas. Porque estamos aqui é pra isso. É isso que queremos. Eu sei que é isso que você também quer. Então, continue acompanhando a gente aqui em Round 6, na garagem do Nerd. Certo, Muzá? É isso. Obrigada, gente. Até mais. Legenda Adriana Zanotto